Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa de direção espiritual. Toda a vida cristã é sempre um processo de despertar em nós essa liberdade. Não podemos admitir a vida cristã sem o empenho pela liberdade interior. E isso acontece nas mais pequenas coisas. Toda a mente que está iluminada pelas metas cristãs, porque isso é muito interessante a gente perceber, que quando nós assumimos um cristianismo, de fato, quando nós assumimos a nossa conversão de maneira existencial, isto é, não é uma religião que eu assumo só de vez em quando, só de vez em quando, não é um compromisso que eu só me recordo quando vou à missa, ou quando participo do culto, quando eu vou a um momento de oração, é existencial. Essa palavra, ela nos faz compreender que tudo em nós está envolvido pela dinâmica da conversão. Mesmo quando nós não estamos dentro da igreja, mesmo quando nós não estamos lá em oração, a existência é o campo onde nós trabalhamos essa conversão diária. Eu, você, eu, Cristian, sem exceção, todos nós que nos dizemos cristãos, deveríamos estar existencialmente envolvidos pela conversão, que é um processo que nunca tem fim, porque nós nunca podemos dizer que nós já alcançamos o todo do que Deus quer de nós. Nós ainda não chegamos nem na metade, eu vou os dizer. Por quê? Porque o cristianismo, ele é semeado em nós quando nós somos batizados. Eu, aos 43 anos de idade, o que eu já alcancei desta semente que um dia me foi dada? Eu preciso ser honesto, olhar para a minha vida, olhar para as minhas atitudes, para as minhas escolhas, e identificar em tudo isso o tanto que eu já sou parecido com Jesus. O termômetro para a análise cristã é essa. Não é o tanto que eu participo, não é o tanto que eu faço isso, que eu faço aquilo, não. É o tanto que aqui dentro de mim já existe transformação que me configura e me faz ser parecido com Jesus. Na maneira como ele sente, na maneira como ele pensa, é só olhar para os evangelhos. É por isso que não pode haver uma conversão cristã, já que nós somos cristãos, sem a abordagem diária do evangelho. Por isso que a igreja é tão sábia em nos proporcionar a liturgia diária. Porque a liturgia diária é um conjunto de reflexões, de leituras que passam pelo Antigo Testamento, para a gente nunca se esquecer da origem que nós temos, para que a gente nunca se esqueça de onde nós viemos. Então nós temos a leitura do Antigo Testamento, temos um salmo que é o momento da oração, onde nós rezamos liturgicamente aquilo que a leitura nos proporcionou, e depois a gente tem um contato com o evangelho, que é onde nós vamos pensar a nossa atitude à luz da vida de Jesus. Porque às vezes, gente, a gente se contenta em ser católico, às vezes você se contenta em ser evangélico, não basta, tem que entrar no coração do cristianismo. Ah, padre, mas parece que é contraditório, como é que eu posso ser católico e não ser cristão? Sim, pode sim. Você pode se limitar a viver a experiência da religião, do rito, de tudo aquilo que é externo, que nós praticamos publicamente, e você não permitir que toda esta atitude pública, religiosa, que lhe demonstra católico, ou que lhe demonstra o evangélico, pode ser que você faça tudo isso, e este rito não consiga atingir o seu coração, que é onde realmente o cristianismo se implanta. Não basta ser católico, não basta ser evangélico, tem que ser cristão. É muito mais. Por quê? Porque nós nos sentimos verdadeiramente cristãos, é no momento em que nós conseguimos ter os mesmos sentimentos, a mesma maneira de pensar que o Cristo. A mesma palavra, a mesma atitude. Ah, é muito difícil, eu sei. Mas é a nossa proposta. Se a gente quiser viver com honestidade o nosso cristianismo, nós temos que prestar atenção no evangelho. Não há outra maneira de viver o cristianismo, senão olhando diariamente para o jeito de viver de Jesus. E aí, no momento em que você está lá no seu trabalho, precisando ter uma atitude diante do seu amigo, diante do seu companheiro de trabalho, e você percebe que aquilo que você vai fazer vai enganar, vai prejudicar o outro, você acende a luz imediatamente. Isso é cristianismo. E você pensa, à luz do evangelho, eu não vou fazer isso com meu amigo, não vou fazer isso com meu companheiro de trabalho, porque se Jesus estivesse aqui no meu lugar, ele não faria isso. Porque Jesus não admitia injustiça, ele não admitia hipocrisia, ele não admitia mentira, ele não admitia infidelidade. Então, porque ele tinha uma prática sempre coerente, ele tem o direito de pedir isso de nós. E o que é mais interessante, gente, não vai nos causar nenhum prejuízo ter essa atitude, é pelo contrário. Eu, quando eu sou honesto, quando eu sou verdadeiro, quando eu quebro dentro de mim as cadeias do pecado, eu sou o primeiro a ser beneficiado por isso. Porque nós que experimentamos o pecado, nós sabemos o tanto que isso nos pesa com o tempo. Vai vivendo uma vida de erros para você ver. Passa uma vida inteira enganando as pessoas para você ver. Você vai perder o sono, você vai perder a alegria, você vai perder a leveza, porque é assim. É por isso que na Sagrada Escritura existe aquela passagem que nos diz que o salário do pecado é a morte. Não é porque Deus quer nos matar, porque somos pecadores, não. É uma consequência natural que nós vamos recebendo à medida em que a gente nutre o pecado que comete. Vá conversar com uma pessoa, por exemplo, que trai o marido, com uma mulher, por exemplo, infiel. O tanto que aquilo vai pesando no coração dela com o tempo. Tanto que aquilo fica difícil para ela na relação com os filhos, na relação com o marido. Se tiver honestidade o suficiente, vai dizer que aquela infidelidade não vale a pena, não vale o peso que causa. conversa com um homem que passa pela experiência da infidelidade. Se ele tiver honestidade o suficiente para reconhecer os pesos que a infidelidade dele traz na vida. Aí você vai chegar à conclusão de que isso que eu estou dizendo não é uma conversa fiada. Vamos conversar com alguém que engana, que ludibria. Nós estamos vivendo numa época onde os podres de tanta gente estão vindo à tona, né? Os enganos públicos, as pessoas que saquearam os cofres públicos. Perdem o sono agora porque descobrem que o crime não compensa mesmo. sobretudo quando nós estivermos passando a limpo este país para que a gente tenha condições de retomar a ética que nós, brasileiros, merecemos dos nossos administradores. Nós pagamos impostos, nós trabalhamos e pagamos muito caro para viver neste país para que esse bando de safados sem vergonha limpem os cofres de um dinheiro que deveria estar retornando para a nossa saúde, para as nossas estradas, para a nossa segurança, para a qualidade da vida que move este país, que trabalha, que levanta cedo, você que levanta todos os dias às cinco da manhã para dar conta da vida, para fazer mover este país. Vai lá. Os grandes na prisão, não sei quanto tempo ficam, mas de qualquer maneira assusta, né? Não vale a pena. Não vale a pena você roubar o seu amigo. Não vale a pena você buscar uma influência para você tirar um dinheiro que não seria do direito seu. Isso pesa. Chega um momento que isso pesa. Não é possível. Não é possível que a gente vá se acostumando assim com as coisas ruins que nós fazemos e que isso depois não gere um incômodo. Gente, o bom mesmo é a gente deitar a cabeça no travesseiro sabendo que a gente cumpriu o dever que deveria ter cumprido. Ainda que a gente não tenha muita coisa na vida, pelo menos o que a gente tem é honesto, não nos tira o sono. O pecado deixa a sua fatura sim. E é por isso, é por isso que se a gente perde de vista a referência que o Evangelho nos propõe, a gente começa a fazer um catolicismo à luz das nossas experiências. As nossas experiências, não, das nossas expectativas, né? A gente começa a criar uma casca religiosa que nos favorece, que nos permite ser desonestos, que nos permite ser infiéis. Por quê? Porque a casca está parecendo bonita a quem nos enxerga. Só que Deus vê o coração. O que nos salva não é essa casca que a gente leva pela vida fora. A sua salvação não está nesta aparência, neste catolicismo aparente. A salvação está no cristianismo da intimidade. É nesse cristianismo íntimo que existe a salvação. Eu sei que muita gente se contenta com as aparências, mas não deveria ser a postura de um verdadeiro cristão. Foi o Cristo mesmo que sem medo desafiou, apontou para um sepulho e disse, olha, muita gente é igual a esse sepulcro. Por fora está caiadinho, bonitinho, né? Lá em Minas a gente fazia uma caiação na casa, né? O que é caiação? A gente passava, já não tinha dinheiro para pintar, né? Você também tinha isso, Cristian, já? Chegou a ver isso? Não. Estava de mão de cal, ficava branquinha a casa, limpinha, bonitinha, né? Era a caiação. Quando Jesus fala o sepulcro caiado, ele faz uma referência a isso, né? Está aparentemente limpo por fora e por dentro. Tem carne estragada, ossos, podridão, porque quando a gente morre é isso que a gente vira. Por isso que sem medo Jesus teve coragem de tocar na ferida de seu tempo, que era justamente uma religião de aparências, uma religião para fora, para o outro ver. Minha gente, aquilo que nós fazemos e que o outro os veem pode até ter muita coerência com o que a gente é. E seria muito bom que toda a nossa vida pública fosse absolutamente coerente com aquilo que a gente vive na nossa particularidade. Mas a gente sabe que nem sempre é assim. Então o que nos salva não é essa casca religiosa, não é o seu catolicismo, não é a sua vida evangélica, não é o fato de você ser protestante, não. O que nos salva é a dimensão íntima da nossa pertença. Quando você percebe que a sua consciência está aguçada para identificar em você aquilo que não é parecido com Jesus. o pensamento que ainda não é parecido com o dele. Sim, é essa íntima comunhão que nos salva. E nos salva historicamente, viu, não é só depois da morte, não. O que eu acho interessante no cristianismo é isso. A proposta de Jesus qualifica a vida na história. E a gente poderia pensar, então agora nós vamos padecer ao longo da nossa vida para a gente merecer do céu depois. Não, não é isso. Não se trata disso. A proposta de Jesus qualifica a história, qualifica a minha vida no dia de hoje. Me dá condições de entender tudo aquilo que é a minha vida. Qualifica porque eu começo a tratar melhor quem está ao meu lado, eu começo a ser mais justo comigo, eu começo a retirar os fardos que eu muitas vezes levo de maneira injusta, impossibilitando a minha alegria, dificultando a recuperação da minha alma, de tudo aquilo que me abate, me arrancando o espírito de vítima, de culpa. Cada vez que eu sou perdoado dos meus pecados, cada vez que você é perdoado dos seus pecados, a gente arranca todas as raízes da culpa e joga isso fora. Você sai de lá mais leve, mais reconciliado com você, com os outros. Cada vez que a gente pede perdão, meu Deus, sai um caminhão pesado de cima das nossas costas. Então veja bem, você não está só preparando a eternidade, você está lhe causando um benefício agora, no dia de hoje. A nossa fé qualifica o momento presente. Seria uma alienação a gente viver o dia de hoje só pensando na eternidade. não, a gente pratica a religião, a gente permite que essa palavra transforme o nosso coração é para que a gente tenha qualidade no dia de hoje. Para que a minha vida seja interessante no dia de hoje. É assim que nós vivemos a dinâmica do cristianismo, nos preparando para a eternidade, mas também qualificando o que temos hoje. que Jesus não tinha um pingo de medo, de receio, de tocar nas hipocrisias do seu tempo. Quando aquelas pessoas se diziam religiosas, mas não estavam nem um pouco preocupadas em passarem pela transformação da mentalidade. Não estavam nem um pouco preocupadas em se acusarem dos erros horrorosos que cometiam, das injustiças que promoviam, era a religião da casca, da aparência. Não. O que nos salva ou o que nos condena é aquilo que nós fazemos nos bastidores, que os olhos das pessoas não alcançam. São as tramas criminosas no Palácio do Planalto, são as tramas criminosas na Assembleia Legislativa dos nossos estados, ou no Congresso Nacional, ou no Senado, na relação das empreiteiras que constroem este país com aqueles que contratam os serviços. É ali onde os nossos olhos não alcançam e a injustiça é praticada, o roubo é praticado. É ali que a condenação está acontecendo. é ali que as almas se perdem por causa do dinheiro, por causa da ganância. Quando a pessoa se sente pelo cargo que ocupa no direito de arrancar privilégios, depois pode-se dizer deputado católico, deputado evangélico, isso para mim não muda nada, de verdade, claro, se eu sei que é um bom católico, se eu sei que é um bom evangélico, um bom cristão, nós damos lá o nosso apoio, nós temos os nossos amigos que são deputados, temos os nossos que nós acreditamos e ficamos de olho neles, nós temos o nosso querido amigo Eros, nós temos o Flavinho agora, nós temos o Márcio no Rio, a Miriam, tem muita gente que nós acreditamos, que nós confiamos, não fazemos campanha pública porque não podemos, mas a gente vai lá no boca a boca, no dia a dia, olha, tal pessoa eu acredito, e enquanto eles honrarem o sangue cristão que tem, merecerão a nossa confiança para que eles quebrem um pouco esse poder do diabo lá dentro, sabe, que isso é diabólico mesmo, o cristianismo minha gente, o que nos salva é isso que nós praticamos nos bastidores, quando tudo isso aqui é apagado e nós voltamos para as nossas casas e vamos viver as nossas vidas, é ali que está a nossa salvação ou a nossa condenação, que ilusão, e pensar que às vezes nós passamos uma vida inteira em torno das aparências construindo personagens para o outro ver, para o outro admirar, pensar que às vezes nós gastamos um empenho danado anos inteiros, uma vida inteira querendo parecer bom, querendo parecer santinho, para quê? para ter admiração do outro, isso não nos salva, o que realmente nos salva é o que Deus sabe de nós, enquanto nós não tivermos coragem de arrancar essa máscara de hipocrisia que nós insistimos em levar adiante, nada vai acontecer, nós não sentiremos os benefícios da nossa religião, nós não sentiremos eternamente hipócritas, por quê? Porque aquilo que a gente reza todo domingo, aquilo que a gente reza lá, não faz nada em nós, não causa nenhuma transformação em nós, não muda a maneira como nós tratamos os nossos irmãos, não muda a maneira como você trata o seu marido, como você trata o seu esposo, o seu irmão, sua filha, para que serve isso? só para ocupar um horário do nosso dia? Ou só para a gente dar satisfações à sociedade de que nós somos homens e mulheres religiosos? Só para isso? Põe essa religião no bolso e vá embora com ela que ela não serve para nada. Aquela, aquela palavra de Jesus de que se alguém for pego enganando uma criança que é melhor amarrar uma pedra no pescoço e se julgar no rio, né? Vale para isso também. Se nós somos adeptos de uma religião de fachada que não permite transformar o coração, é melhor a gente amarrar uma pedra no pescoço e se julgar no fundo do mar. Ou então assumir publicamente que a gente não acredita em nada, que nós não temos compromisso com nada, que aí pelo menos as pessoas saberão com quem estão tratando. E o político ter coragem e dizer, olha, eu não tenho nenhum compromisso com a ética, eu não tenho compromisso nenhum com a verdade, eu sou de fato um corrupto e se vocês quiserem votem em mim. Será mais honesto. Agora, enquanto as pessoas estiverem utilizando-se das aparências para poderem convencer para poderem convencer as estruturas do mundo nunca serão transformadas. Que é lamentável a gente perceber que muita gente desperdiça uma vida inteira na hipocrisia, na mentira e se privam e se privam da melhor parte. Eu gosto tanto daquela experiência de Zaqueu em cima da árvore, estava lá justamente porque tinha vergonha da vida que levava, da hipocrisia que praticava, mas de repente o olhar de Jesus o encontra e ele desce da árvore e desce da árvore disposto a fazer uma revolução na sua história. qual foi a revolução que Zaqueu fez? Quebrou o pacto que tinha com a mentira. Decidiu naquele momento que valeria a pena mergulhar no coração de uma transformação substancial que de nada valia a religião das aparências, que de nada valia aquela impunidade em que ele estava se metendo. de nada valia o crime que ele praticava. Desce da árvore e torna-se um novo homem, recebe Jesus na sua casa, mais, mais do que receber na sua casa, ele o recebe na sua vida e torna-se um homem diferente de tudo aquilo que ele havia sido. Então, por pior que tenha sido a nossa experiência até o dia de hoje, nós também temos o direito de descer dessa árvore e de estabelecer com o Cristo o pacto de uma vida nova. Ah, padre, mas eu já errei demais e o senhor falou tudo aquilo que eu sou. Eu sou essa hipocrisia que o senhor está descrevendo. Não tem problema, não. se você é honesto para reconhecer que o seu coração está visitado por essa hipocrisia, você já está sendo movido pela ação do Espírito. E Deus vai ter chance no seu coração. E Deus vai ter chance na sua história. Porque onde a verdade floresce, onde cai uma máscara de hipocrisia, Deus começa a sua obra de santidade. E fique tranquilo, viu? Ficar santo nos dias de hoje não é ser esquisito, não. É a gente ser verdadeiro, é a gente ser honesto, é a gente ser fiel. Isso é ser santo. Esqueça o santo dos aldares. Nós estamos falando de uma santidade que converte a vida e que nós deveríamos viver uns com os outros. Termos um santo comportamento, uma santa atitude. Isso sim é a santidade que o mundo está precisando hoje. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Obrigado você que nos liga, você que nos escreve, que deixa o seu pedido de orientação, mas sobretudo você que nos acompanha, você que nos divulga. É impressionante como, viajando pelo Brasil, eu tenho a oportunidade de encontrar pessoas que divulgam o programa Direção Espiritual. que apresentam àquele que ainda não conhece e fala da Canção Nova. Impressionante, gente, como nós temos pessoas que ainda desconhecem o Evangelho. Mais que isso, pessoas que passam por dificuldades sozinhas sem terem onde se agarrar. E às vezes um programa como esse, ou a própria programação da Canção Nova, também os canais católicos. Vamos fazer aqui justiça, né? Ao bonito trabalho que a TV Século XXI realiza, a Rede Vida de televisão, a TV Aparecida. A Canção Nova faz questão de divulgar tudo aquilo que é bom. Inclusive, trazendo aqui pregadores que não pertencem à Canção Nova. Eu, por exemplo, eu sou um padre que tem uma ligação afetiva com a Canção Nova, mas eu não pertenço à comunidade de Canção Nova. Eu estou aqui há quase oito, nove anos, nem sei mais, com o programa Direção Espiritual. Dez anos já, o meu diretor está falando aqui, que bom. Há dez anos aqui prestando este serviço que também é pra mim. Eu sempre digo isso, que o primeiro a ser beneficiado com o programa Direção Espiritual sou eu, por aquilo que Deus me fala, por aquilo que Deus me lembra. Porque cada vez que eu falo pra você sobre uma dimensão da vida cristã a partir de um conselho que a gente dá, ou até mesmo a partir de uma reflexão de abertura de programa, que é geralmente esse primeiro bloco, a gente faz uma reflexão. Eu estou fazendo pra mim também. O meu ouvido é o primeiro a escutar o que minha boca diz. Eu também tenho necessidade de colocar em prática tudo aquilo que está sendo dito aqui. Então, pra nós é sempre uma alegria quando a gente encontra pessoas que descobriram no programa uma verdadeira direção espiritual. Que a gente sabe que no nosso dia a dia os nossos padres que estão tão atribulados de trabalho, os nossos pastores que também estão tão atribulados de trabalho, não conseguem atender as pessoas que precisam de ajuda. Então, é claro que sempre que a gente puder ser atendido de maneira particular, eu não estou falando de sacramentos no caso de nós católicos, que o sacramento será sempre particular. Você vai lá, você se confessa, você tem a unção dos enfermos, você batiza uma criança, você se casa, naquele momento você tem um ministro ordenado, preparado para lhe atender. Mas, geralmente, no nosso dia a dia, as questões que tantas vezes nós precisamos refletir, os problemas que a gente tem, a gente precisa de alguém que nos ajude nisso. Não é que vai nos dar a resposta para o problema que a gente tem. Mesmo que eu nem sou adepto disso, às vezes as pessoas nos procuram, achando que nós temos uma resposta mágica para o problema delas. Mas não. Eu também preciso buscar no meu dia a dia as respostas para os meus problemas. Eu não tenho como dizer a você que você assiste o programa e seus problemas serão solucionados. Você lê o meu livro e os seus problemas serão solucionados. Não. Agora, é bem provável que no momento da leitura do livro que foi escrito pensando em ser também um instrumental de ajuda na vida de uma pessoa, é claro que ali você encontra as respostas que você precisa. É assim que funciona. Toda a nossa ação evangelizadora não é para lhe dar as respostas prontas, mas é para ajudar você a chegar às respostas que você precisa. quero lembrar que nós continuamos com a nossa promoção na Loja Sacra que é do Box que contém aqui os três livros O Discípulo da Madrugada Orfandades e Tempo de Esperas. São duas obras ficcionais, né? O Orfandades um livro de contos que trabalha as dimensões das ausências humanas Tempo de Esperas que é esse livro que vai virar um filme que já está em processo de roteirização É uma história muito bonita uma troca de correspondências entre um professor e seu aluno fazendo uma reflexão bastante interessante a respeito do período das esperas que todos nós precisamos enfrentar na vida é tão interessante como às vezes nós não temos condições de enfrentar as esperas como é difícil saber esperar e o Discípulo da Madrugada que é uma obra que eu considero muito especial que é o encontro de Jesus com o Mestre da Lei e o processo de transformação que Jesus realiza no coração deste Mestre da Lei Então este box será autografado para você pedir através do site www.lojasacra.com.br Se você faz lá o seu pedido você vai ter o box autografado Gente, eu não vou autografar livro por livro não, viu? É um autógrafo bonito aqui na capa com o seu nome e tudo senão a pessoa vai achar que eu vou autografar os três livros mas a capa, né? Não O autógrafo vai na capa bonitona aqui para você ter na sua estante ou para você presentear alguém Às vezes a gente conhece pessoas que estão passando por momentos difíceis momentos de depressão momentos de angústia de sofrimento de doença O meu livro Tempo de Esperas ele foi para mim uma surpresa muito grande quantas pessoas que estavam acamadas doentes e falaram Nossa Padre como aquele seu livro me ajudou como a leitura daquele livro me ajudou ou então o discípulo da madrugada é um bom livro para aquele que não participa muito da igreja mas que tem sede de Deus porque o discípulo era um homem assim só que o contrário ele participava demais e tinha pouco Deus na vida dele então Jesus vem e apresenta para ele que nem sempre estar dentro de uma religião é a garantia de ter Deus dentro do coração então o livro do discípulo da madrugada ele faz cair por terra muitos preconceitos que às vezes a gente tem que às vezes a gente numa análise muito rápida a gente pensa porque ah meu filho não vai à igreja cuidado viu ele não vai à igreja mas às vezes pode ter um coração mais cristão do que o nosso que está todo dia lá então é claro que a pertença religiosa é interessante e a gente sempre vai motivar para isso agora a gente também precisa tomar muito cuidado para a gente não incorrer no risco de propor um remédio que o outro nem precisa mais de repente já fez uma experiência de Deus e o reencontro com a igreja vai ser daqui a pouco não adianta a gente forçar a barra de repente vai ser daqui a pouco que esse menino ou que aquele rapaz vai redescobrir o valor de estar ali de pertencer mas na marra ninguém funciona então é um livro que eu recomendo muito para a gente oferecer aquela pessoa que você sabe que tem sede de Deus mas nem sempre tem disposição de ir para a igreja e o disco novo que deve estar saindo essa semana Deus no esconderijo do verso meu novo trabalho que conta aqui com participações muito especiais foi um disco muito muito bem produzido graças a Deus com uma equipe maravilhosa de músicos e com as participações de Nana Caymmi Alcione Fagner Fafá de Belém Elba Ramalho e Nina Jô um disco muito especial que você também pode dar de presente para quem não costuma ouvir música religiosa porque são quatro regravações mas boa parte do disco foi escrito por mim então você vai ter a oportunidade de oferecer aquela pessoa que você sabe que vai ouvir a música sem o preconceito porque às vezes a gente tem muita dificuldade não é Christian? boa noite meu filho tudo bem? é Christiane O que é o que é o que é o que é a música religiosa? E depois são tocados pela mensagem. Quantas vezes nesses programas onde eu vou, nos próximos bastidores da Rede Globo, onde às vezes eu fui para participar de um programa, a Fátima Bernardes mesmo, eu me lembro quando eu estive lá e o Rosa esteve também, em particular ela falou assim, padre que qualidade musical tem esses meninos? Eu falei, pois é, e eu fico orgulhoso de ser padre e saber que esses meninos honram a qualidade da música. E é assim que a gente vai quebrando os paradigmas. Então você de repente tem um filho adolescente, presenteia com um disco do Rosa de Saron, uma música que Deus vai entrar pelas entrelinhas, sabe? Porque o meu grande objetivo com o CD Deus no Esconderijo do Verso é justamente falar de Deus com essa delicadeza, para que as pessoas possam percebê-lo através da beleza. É muito interessante, minha gente, quando a gente percebe que Deus pode ser noticiado sem muitos alardes. Claro, aqui na Canção Nova, por exemplo, nós vamos ter um acampamento. O discurso é rasgado, porque a pessoa que veio quer me ouvir. Então quando eu tenho uma assembleia preparada para me ouvir, que veio aqui, viajou, sabendo que ali nós vamos tratar de maneira direta dos assuntos pertinentes à nossa conversão, não tem que ter meio termo, não. É a hora do querigma, do anúncio. Agora a gente também vai ter a oportunidade de estar em outros ambientes, onde Deus vai ter que ser anunciado de maneira mais sutil. Não é que nós vamos ser hipócritas, não é que nós vamos abrir mão do que a gente acredita, não é isso não. É que nós vamos ter ali a astúcia e a esperteza das serpentes. Como é que foi Jesus mesmo que falou, né? Ser de simples como as pombas e esperto, espertos como as serpentes. É isso. Às vezes nós vamos ter ambientes em que nós estamos que são altamente contrários a nós. Mas de repente você tem a oportunidade de falar alguma coisa, de propor um equilíbrio daquilo que está sendo refletido. Então às vezes um disco como esse, é igual eu também tenho testemunhos muito bonitos de filhos que falaram, Padre, eu dei o seu DVD no meu interior tem Deus ao meu pai. Por quê? Porque ele gosta de música sertaneja. E ali o senhor regravou clássicos da música sertaneja, que falam muito de família, que falam de valores que nós precisamos resgatar. Agora, se eu falasse que o meu pai, se eu falasse para o meu pai, vou lhe dar um DVD de padre, ele não ia querer assistir. Ele ficou curioso por causa das músicas. Só que entre uma música e outra tem uma palavra, tem uma reflexão, e ali Deus joga a sua isca. É igual literatura. Tem muita coisa que eu escrevo, por exemplo, o livro Orfandades que está nesse pacote, não é um livro para ajudar ninguém. Não, um livro que eu escrevi, que eu escrevi de crônicas, são contos, né, de situações humanas absolutamente normais. Agora, é claro que Deus está costurando todos os bastidores do escrito. E ali, muitas vezes, uma pessoa, pelo simples fato de sensibilizar a alma com um texto, com uma leitura, Deus já começa a ter espaço no coração da gente, na vida daquela pessoa. Então, muitas vezes, nós precisamos ter esta delicadeza do discurso. Volto a dizer, em muitos momentos nós temos que ser diretos, mas em muitos momentos nós temos que ser delicados na apresentação da nossa proposta, porque senão a gente expulsa as pessoas. Tem de ser aos poucos, com muita gente, igual na sua casa. Às vezes você tem dificuldade com os seus filhos, de evangelizá-los, é por isso. Você quer fazer com o seu filho o mesmo discurso que você faz com a sua amiga lá no grupo de oração, não vai adiantar. O seu filho não entende da mesma maneira. O discurso tem que ser outro. Os padres, os padres sabem muito bem do que eu estou falando. Se eu vou fazer uma missa para o apostolado da oração, eu posso usar uma linguagem. Mas eu não posso usar a mesma linguagem quando eu vou falar com as crianças. Eu não posso ficar falando da mesma maneira como eu falo com os adolescentes, como eu falo com os adultos. Então eu vou dar uma palestra numa universidade. Eu tenho que ter um discurso específico para aquele grupo que vai me ouvir. Eu posso até, como padre, dar uma palestra para um grupo de ateus. E lá eu falar de valores cristãos sem que eles percebam que eu estou falando de valores cristãos. Ou a vida humana é tão cheia de belezas, ela é tão cheia de oportunidades para que a gente fale dela. Eu costumo dizer isso, gente. E às vezes sou até mal entendido. Nós estamos muito carentes como humanidade. Estamos carentes de valores religiosos, sim. Mas antes de estarmos carentes de valores religiosos, nós estamos muito carentes de valores humanos. Amor, respeito, verdade, honestidade. Tudo isso tem dimensões religiosas. Mas eu não preciso acreditar em Deus para ter o compromisso ético de ser honesto. O simples fato de ser humano já é meu compromisso com a humanidade. Então nós podemos falar disso em qualquer lugar. Vá frequentar esses meios seculares para você ver como as pessoas são carentes e necessitadas desse discurso. E é o nosso papel. São Paulo fez isso no seu tempo. Ele visitou os areópagos, ele esteve lá onde a sociedade estava reunida. Ele foi lá onde tinha os teatros na época, os shows, o divertimento da sociedade. Ele ia lá, entrava lá no meio e dava um jeito de pregar o evangelho. E é claro que São Paulo utilizava-se de todo o seu conhecimento para fazer o que ele fazia. Ele não era bobo, não. Se ele ia falar com os gregos, ele falava na linguagem que os gregos sabiam entender. Com elegância, com astúcia. Agora, se ele também tinha que conversar com os mais simples, É claro que ele falava de maneira simples com aquele povo. Porque nós não podemos perder a oportunidade de colocar Deus na história. Sem ranço, sem enjoamento, sem o peso, muitas vezes, das nossas arrogâncias. Não. Propor a leveza que o evangelho proporciona em nós, cada vez que nós assumimos aquele valor. Porque muitas vezes nós queremos apresentar o evangelho como um peso. Não. A gente tem que apresentar e é o resultado que ele traz em nós. Antes de você falar das restrições, fale das possibilidades. Com seus filhos é assim. Deus torna o coração humano mais bonito. Por quê? Porque ele nos incita a buscar diariamente a beleza de cada dia. Então, não tem como dar errado. E até nos fortalecendo para que quando as coisas derem errado, a gente ser capaz de suportá-las. Vou responder aqui uma pessoa. Ele diz assim. Padre, recentemente, comecei a usar droga. E minha mãe está muito triste. Vive pedindo para eu ir à igreja. Mas diz que eu devo ir, mas eu não me sinto digno para entrar lá, padre. Os meus erros me pesam muito e eu não tenho coragem de procurar. De procurar a igreja. Eu queria que o senhor, padre, pudesse me dizer uma palavra. Eu tenho ficado muito, muito, muito pesado com a vida que eu escolhi. E agora não consigo arrancar de mim esse sentimento de indignidade. Ele é lá de fundão no Espírito Santo. É o Vagno, Vagno Broeto. Ele escreve em nome de uma outra pessoa. Eu fiz a leitura na primeira pessoa, mas ele está falando da história de um outro. Eu prefiro dizer como se fosse o outro mesmo me dizendo. Porque isso aqui é tão comum, minha gente. Esse sentimento de se sentir-se indigno é próprio de todos nós que experimentamos a miséria humana. É claro que numa pessoa que ainda não fez a experiência do amor misericordioso de Deus, é mais fácil ficar lá em cima da árvore, se excluindo. Da mesma maneira como o Zaqueu fez. Se excluindo da pertença, se excluindo da participação. Porque no alto daquela árvore, essa indignidade fica, parece que, escondida. Aí cabe uma reflexão. É para nós que estamos dentro da igreja, que muitas vezes não sabemos receber essas pessoas que precisam se sentir um pouco melhores. É a conversão que a igreja precisa passar diariamente, para que a gente não expulse as pessoas ao invés de acolhê-las. Vem, meu filho, não tenha medo, não. O pecado não é um problema para Deus, o pecado é um problema para nós. O que você precisa vencer é antes, dentro de você. Para que você se sinta encorajado o suficiente para estar diante desse Deus, que tem uma oportunidade de vida muito melhor para você. Eu não vi até hoje ninguém usar droga e ser feliz. Eu não vi ninguém até o dia de hoje viciado e realizado na vida. Os vícios minam a nossa liberdade interior. Eles minam a nossa coragem. Eles minam a nossa determinação. Por que você vai permitir que isso aconteça com você? Quebre. Quebre esse poder que te vicia. Tenha coragem de procurar uma ajuda. E nesse ponto, por mais que nós sejamos criticados, a igreja católica é a instituição que mais oferece ajuda no mundo. Por mais que nós recebamos pedra de todos os lados, a igreja é moralista, a igreja é isso, a igreja é aquilo, tudo bem. Atire as suas pedras. Mas se você tiver coragem de parar essa pedra no ar e identificar a caridade que essa igreja faz pelo mundo afora, talvez você se desencoraje de jogar a pedra. Você sabe por quê? Porque neste ponto nós somos iguais. Precisamos de caridade. Precisamos de acolher essas pessoas que estão aí necessitadas de um novo tempo. Tantos jovens hoje drogados, prostituídos, jogados à margem da sociedade e bem vestidos, viu? Eles continuam participando das festas, eles não estão na marginalidade não. Os que estão perdidos hoje continuam no nosso meio, bonitos, bem vestidos. A marginalidade não está no exterior, está aqui dentro. Neste vício que vai minando aos poucos e depois pode até provocar a marginalidade externa. Mas a marginalidade, ela começa dentro do coração. Quando esse vício vai cavando a autoestima, vai retirando da pessoa a coragem de decidir por ela, de se amar, de se querer bem. Hoje, o álcool, a droga, a maconha, a cocaína, todas as drogas que nós conhecemos, ela não faz outra coisa senão minar a autoestima das pessoas. As pessoas deixam de se amar. E por isso vão se drogando cada vez mais. Por isso vão se prostituindo, não só sexualmente falando, vão se prostituindo em todas as dimensões morais. São capazes de roubar os próprios pais para obterem aquela droga. São capazes de atos cruéis para poder satisfazer aquele vício. Então, meu filho, não perca tempo, não. Não preste atenção naquilo que em você parece indigno. Não preste atenção naquilo que em você lhe expulsa da presença de Deus. Olhe para o Evangelho e você vai perceber que Jesus em nenhum momento mandou embora alguém que fosse honesto. Em nenhum momento Jesus rechaça, Jesus exclui aquele que está arrependido e desejoso de viver diferente. Em Jesus você não encontra nenhuma condenação para aquele que é verdadeiro, para aquele que é capaz de olhar para si mesmo, para suas misérias, ser capaz de reconhecê-las e pedir ajuda. Se foi assim com eles, pode ser assim conosco também. É o que eu desejo do fundo do meu coração. Que essa palavra que nos motiva diariamente tenha condições de entrar no nosso coração e nos fazer ter contato, sem medo, com tudo aquilo que ainda é hipocrisia em nós. e que essa hipocrisia caia por terra para dar lugar a uma vida muito melhor que o Evangelho pode nos oferecer. Derrame sobre nós, sobre o nosso coração, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.